Música Literalmente quebrou a internet O trailer do GTA 6 que vai ser lançado em 2025 Quem ainda não viu vai ver agora, vamos ver Ai, tudo pra pegar os ladrãozinhos, mano Pegaram os moleque aqui e meteram o pau, mano Agora, estão atrás dos outros, olha lá Tá vendo o nego na rua, tá metendo o pau Pois é, o GTA é conhecido no Rio de Janeiro como um dia qualquer Não tem muita novidade Carioca jogando GTA é igual o Lewis Hamilton jogando Mario Kart Uma versão mais segura do dia a dia dele É tipo o Neymar jogando FIFA É o único jeito que o Neymar tem de não se machucar mais em campo Nos últimos dias, o número de roubos e assaltos atingiram números alarmantes no bairro de Copacabana Sem contar os desaparecimentos O governador do Rio, Cláudio Castro, sumiu e até agora ninguém achou O cara tá muito bem escondido Acho que esconderam ele numa novela da Record Só não colocaram ainda um cartaz de procura-se pro governador pra não confundir com o cartaz de procura-se dos bandidos Porque no Rio é muito confuso, né Tem muito governador que já foi pra prisão Então é bom não misturar as estações A onda de violência motivou o aparecimento de grupos de justiceiros em Copacabana Carioca é tão ligado à praia que aproveita até a onda de violência pra surfar Eu posso falar, eu tenho lugar de fala porque eu sou carioca O problema é que o Copacabana tem tanto velho Que o líder da gangue vai ser o Cid Moreira narrando a bíblia Ele já... ele já... essa galera da gangue já tá tudo com problema de visão Vem tudo escuro Deve ser por isso que eles só batem em pessoas negras E pobres, né, de preferência também É tipo uma Klu Klux Klan Com um X mais forte, né Uma Klu Klux Klan O jovem foi espancado, inclusive, por um grupo de homens na zona sul do Rio Em depoimento à polícia O jovem disse que foi agredido por 10 homens que bateram nele E que usaram alguns objetos ainda pra agredi-lo O jovem afirmou que não sabia o motivo da agressão E ele tinha sido detido antes por roubo Mas não tinha cometido crime algum ainda em Copacabana Bom, eu sabia que justiça com as próprias mãos É um tipo de covardia Eu fazia muito esse tipo de covardia dos meus 15 até ontem Porque 5 contra 1 é covardia Mas 10 contra 1 também, porra, aí é demais, né Eu fico imaginando como é que é essa formação Dessa Liga da Justiça Carioca Misturada com Vingadores Cariocas Olha os heróis que tem aí Tem o Surfista Parafinado O Homem-Areia O Bat-Man O Homem de Ferro com o Efeito da Marizia O Capitão Nascimento América A Mulher Marolinha A Viúva Branca de Militar E o Aquaman de Copacabana Que só trabalha com pirarucu e manjubim É o nosso Jason Momoa Morô? Momoroa É o Jason Momoroa Essa eu inventei agora Porque improvisa e muito importante, né? Na verdade é uma nova versão do The Boys em Copacabana É o The Olds É claro que com tanto idoso reunido Para fazer justiça sem Viagra Eles vão acabar baixando o cacete Não vai durar por muito tempo